Salve Jesus, salve Nossa Senhora, que a luz desses ilumine sempre os vossos caminhos. Para a conquista da qual desejam, é necessário saber quem és, para que saibam a direção da qual tomam, para que nunca se deixem influenciar, para que nunca deixem de praticar aquilo que deseja com verdade. Nós vemos que muitos fazem as coisas por impulso, por influência, e não por verdadeiramente sentir daquilo que está fazendo. E disso é um atraso. Tu atrasa a sua evolução, tu atrasa todo um processo de verdadeiramente viver como ensina o Cristo. Ele ensinou a ser humilde, a ser simples, para que nunca deixasse com que nada faltasse. Pois aquele que tem a humildade, tem a simplicidade dentro dele, está sempre ouvindo, está sempre aprendendo, está sempre se renovando, e assim está acompanhando a evolução da qual vive. O mundo evolui e ele junto assim também o faz. Mas muitos se deixam acomodar por condições financeiras e ficam de uma forma parado, estagnado. E quando se darem conta, vê, o que eu faço agora? Pois aquilo que sustentava, que a família construiu, agora não tem mais. Porque tu não se preparou, tu não se condicionou e tu não darás sustentação àquilo que foi lhe ofertado. Por isso, aprendemos sempre a buscar o conhecimento e praticar esse conhecimento. Para demonstrar verdadeiramente tudo o quanto sabemos, era a prática que nos fazia apto a conquistar a tudo. Todos, sempre assim o faziam e assim que nós buscamos trazer a todos. Pedimos para que busquem o conhecimento espiritual. Pedimos para que exercite isso diariamente, das maneiras mais simples. Começando dentro do lar, cumprimentando-se, abraçando-se, confraternizando-se, falando-se. Coisas que parecem ser normais, mas são poucos que assim o fazem. Muitos veem-se pela manhã, dormem na noite, com as palavras que trocaram durante esse período. Pouquíssimas. E faz com que assim crie-se essa distância. Que só vão perceber e vão buscar quando se depararem com algo da qual todos passarão. A vinda novamente ao mundo espiritual. Quando chegar a hora e todos percebem, aí falam, e agora? O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer? Aí lamentam-se, culpam e querem fazer, num período curto, tudo o que uma vida lhe proporcionou a fazer. Por isso que nosso Senhor ensinava a não ter pressa, a saber dar um prazo de cada vez, a saber valorizar as boas companhias, principalmente aquelas a quem tu reencarnou junto. Fazendo dessa forma que esse autoconhecimento aflorasse. Porque aí tu se torna dono verdadeiramente dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. E aí a direção a ser tomada é simples. Tu nunca vai ter dúvida do que fazer para alcançar os bens. Porque tu sabe quem tu é e tu sabe o que tu deseja. Tu vai saber que felicidade se encontra através das atitudes que tu toma. Tu não vai ficar esperando um príncipe encantado. Tu não vai esperar com que uma promoção caia à sua frente. Tu busca, tu se esforça, tu se dedica e consegue. Das formas mais simples, nesse autovalorização, tu abre todas as portas, todos os caminhos. Tu vai e alcança. Por isso nós trazemos a todos os exercícios dessa fé. Fazer com que amadureça a mente, o poder da qual a indique, quando aplicado esse poder existe. Não adianta apenas buscar esse conhecimento, ler, aprender, mas se não executar, não aprendeu. E é disto a qual faz a diferença. É disto a qual lhe tornará livre de todo e qualquer male. Tristeza, depressão, esses males que hoje assombram o mundo. Síndromes disso, síndrome daquilo. As pessoas se escondendo dentro de casa, dentro de si mesma. Por quê? Deixaram com que a pressa fizessem com que eles parassem. Pois deixaram de sentir o coração, deixaram de sentir a vida. E assim, a vida parou. A pressa fez com que a vida parasse. E é disto a qual podemos mostrar como reabilitar, como se fortalecer, como vencer esses obstáculos das maneiras mais simples. Quando Cristo afirmou que vós sois deuses, não tenhais dúvida. Tudo quanto tu se determina, tu é capaz. Com a devida preparação, com o devido esforço, a conquista vem. Mas se não se prepara, não se condiciona a ter. Vem, muitas vezes consegue e perde. Aí lamenta, culpa, acusa. Por que eu perdi meu carro? Por que pedi minha casa? Por que me separei da esposa, do marido? E não entende que o que está faltando é essa autovalorização, esse autoconhecimento que fará com que tu nunca dê os passos precipitados. Tu vai saber com quem andas. Vai saber quem és. Vai saber o que busca e conquistar verdadeiramente. Vai construir uma vida próspera, sólida, forte. E a prosperidade não se define na quantidade de proventos, de dinheiro a qual tu conquista. Prosperidade se define pela qualidade da vida da qual tu tem. Uma qualidade aonde tu vai estar sempre recebendo um sorriso, um abraço. Estará sempre caminhando leve, como Cristo ensinou. E é disto a qual podemos ajudar. É disto da qual podemos mostrar a todos como se valorizar, como prosperar, como evoluir. No seu devido tempo. Cuidando de ti, aprenderá a cuidar dos seus. A cuidar de tudo quanto está à sua volta, que ali lhe foi confiado. Se é fiel ao que tem, mais lhe será confiado. Pois assim, a valorização lhe dá força, lhe dá determinação. Cria a base, cria o alicerce e a tudo tu vence. Abri seus olhos e muito mais, abra teu coração. Não deixe com que nada, ninguém, interfira em vós. Coneça-te, tire as mágoas do coração, tire as dúvidas, tire os medos. Acredite-se, desce essa oportunidade e verás que das atitudes simples, sai o grande espírito que há em vós. E assim tu vence. Brilhe tua luz, mais uma vez pede o Cristo. A sua luz, a sua força, como ele bem destacou. Para isso, volte a ser uma criança. Liberta de todo preconceito, de toda dúvida e de todo medo. Uma criança tem sempre essa fé, inabalável. Pois sabe que nunca lhe faltará o amparo. Sabe que tem ali aqueles que vão lhe ensinar a dar um passo. Que vai lhe fazer nunca faltar o alimento. Vai ter sempre o amparo. E isto, todos têm. Nunca duvidem. Como disse nosso irmão na sua preleção, o Cristo afirmou. Eu estarei convosco, todos os dias. Conseguem sentir? Quando tirarem a pressa do coração, sentirão. A presença dessa luz a guiar a todos. Então, senhores, senhoras, permitam sempre que essa luz guie os vossos passos. Nunca se intimidem. Nunca desistam. Perseveram. E tenham certeza. Tu alcançará tudo o quanto tu desejas. Pela força e determinação. Pelo Deus que há em ti. Expressado nas vossas ações. Que essa luz guie sempre a todos vós. Você gostou desse vídeo? Então, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos. E ative o sino para receber as nossas mensagens.